Montesquieu foi um filósofo político e escritor francês do século XVIII. Ficou conhecido por sua teoria de separação dos poderes em três. Executivo, legislativo e judiciário. O modelo mais usado hoje nas democracias. Ele dizia que era importante não deixar as três tarefas na mão de uma só pessoa. Por que, Pondé? Porque quem tem poder tende a abusar dele? É. Aliás, tem um político intelectual inglês, mas, nascido na Itália, mas de família inglesa e viveu na Inglaterra, Lord Acton, ele tem uma frase muito comum, muito citada em ambiente político, que é a seguinte, não é frase de internet, não, é frase de fato, que é assim, o poder corrompe o poder, o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, para o Montesquieu, ou você divide o poder, ou ele destrói as pessoas. A ideia dessa divisão também é reduzir violência, então. Todo mundo que se preocupa com política, de uma forma ou de outra, mesmo que não tenha consciência ao fazer, está olhando para essa questão. Como gerir melhor a violência? Às vezes, esse grupo pode pensar, como gerir melhor a violência para mim? Aí você tem problemas. Mas o que está em questão da gestão da violência é sempre diminuir a violência ilegítima. Vamos ver agora, de forma resumida, como funciona a divisão dos três poderes aqui no Brasil. O poder executivo é administrado pelo presidente da república e pelos ministros escolhidos por ele. O poder legislativo é o poder que cria as leis. Nele está o Congresso Nacional, que contém a Câmara dos Deputados e o Senado. As medidas tomadas pelo presidente precisam ser aprovadas pelo Congresso. É uma relação de via de mão dupla. E esses dois poderes são representativos, diferente do poder judiciário. O poder judiciário administra os conflitos que surgem através das leis, que, por sua vez, são subjetivas. O STF contém 11 ministros que, em sua maioria, são juízes destinados aos processos da terceira instância ou do foro privilegiado. O MPF tem a função de ficar de olho no que os três poderes estão fazendo. Ele é comandado pelo Procurador-Geral da República, que pode denunciar o presidente. Essa denúncia precisa ser aceita pela Câmara dos Deputados. Monde, qual é a maior virtude dessa separação de poderes? É fazer com que nenhum poder tenha poder absoluto, porque o poder absoluto corrompe absolutamente. Isso significa, Andresa, que sempre que o poder está em jogo, sempre há risco de corrupção. Sempre. E quando é de corrupção, não é essa corrupção de eu privatizar o Estado e roubar dinheiro. Pode ser corrupção moral. Aliás, privatizar o Estado e roubar dinheiro já é corrupção moral. Mas o que eu quero dizer, pode ser uma corrupção moral que não envolva dinheiro diretamente. Você pode simplesmente empenar uma coisa para um lado, para um grupo de interesse aqui ou ali. Provavelmente, no final, sempre vai dar em dinheiro. Mas não é necessariamente só alguma coisa de roubar dinheiro do Estado. Então, a principal virtude desse sistema é fazer com que nenhum poder tenha poder absoluto sobre a sociedade. Daí a ideia do equilíbrio e a ideia de que você exerça freios e contrapesos entre os poderes. A ideia não é que os poderes estejam em conflito o tempo inteiro. Porque se não existir alguma harmonia entre os poderes, aí você vive uma situação febril entre os poderes. Não é bom. Porque isso pode gerar, inclusive, violência na população, como aconteceu no Brasil. Então, eles não podem ser inimigos e nem tampouco amigos. Exatamente. Eles não podem viver em guerra, mas eles não devem, por exemplo, ficar tomando café da manhã juntos em Brasília. O que eu quero dizer com isso? No caso do Brasil, por exemplo, o Senado faz o freio ao Supremo. Certo? Como todo mundo sabe. Eu digo faz o freio ao Supremo, tal como é previsto pela lei. Isso que eu quero dizer. Esse problema de, de um lado, não deve ser inimigo e viver em guerra. Do outro lado, não pode ser amigo. Aqui no Brasil, isso funciona. Todo lugar funciona mais ou menos. Eu quero dizer que em algum lugar é perfeito. Mas aqui é menos perfeito do que em outros lugares. Agora, a democracia só existe quando há essa separação, claro, entre os poderes, ou pode existir outro tipo de arranjo? Quem lembra do período em que existia a cortina de ferro, como se falava? Os países na órbita soviética, do leste europeu. Você tinha um pedaço da Alemanha que tinha ficado com a União Soviética. que o nome daquela república alemã era a República Democrática Alemã. O que democrático significava ali? Significava a teoria segundo a qual aquele Estado era um Estado que representava o proletariado e, portanto, era o Estado que representava o povo, a classe mais importante no sistema marxista. Agora, do ponto de vista de quem entende a democracia como regime liberal, no sentido de que existe liberdade individual dentro da lei, existe separação entre os poderes, existe liberdade de empreendimento, do ponto de vista econômico, quem era democrático era a República Federal da Alemanha, cuja capital era em Bonn. Então, assim, as pessoas podem, por exemplo, o Maduro diz que a Venezuela é uma democracia, tem eleição na Venezuela, mas você tem situações, não só na Venezuela, o que acontece? Acaba acontecendo uma certa convergência dos três poderes. quando o legislativo está completamente cooptado pelo Executivo, no sentido de que está tirando vantagens, porque se é cooptar o legislativo, ele tem que ter vantagens, não é? Vai cooptar, tipo dando choque elétrico em todo mundo da Câmara ou do Senado o tempo inteiro. Falando lá da Venezuela, podia dar outros exemplos. Ao mesmo tempo, uma das coisas mais perigosas que existe é se o Supremo Tribunal é cooptado pelo Executivo ou pelo Legislativo. O que acontece em países como a Venezuela? Você manobra de tal forma em que o Supremo deixa de exercer a sua função, que é ser um freio e contrapeso tanto para o Legislativo quanto para o Executivo. Agora, nessa questão Legislativo e Executivo, o nosso famoso toma-lá-da-cá favorece essa confusão também? Sem dúvida, né? Porque, assim, as relações à democracia liberal que a gente conhece implica em relações mais ou menos perigosas, certo? Essas relações mais ou menos perigosas significa que você não tem na política, eu vou fazer uma frase para sintetizar essa questão, na política não tem ninguém puro. Não tem ninguém puro em lugar nenhum, tá? Mas, assim, na política não tem ninguém puro. Uma certa dose de eu cedo aqui, você cede ali, eu ponho alguém que você tem interesse em tal ministério, mas em troca você dá uma arrumada na casa para passar essa lei aqui que eu preciso para estabelecer um projeto financiar um projeto não sei aonde. Então, esse movimento que muita gente do senso comum olha e acha que é corrupção, não é. É claro que ele é corruptível facilmente, mas em tese é assim que funciona o equilíbrio. Isso é política. Isso é política. Agora, se meter corrupção no meio, aí vira política ilegítima.